E se jogasse é fomento, pode descer no talento, então vem no movimento Tum, 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 aquecimento, tum, 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 o som do paredão E essa noite é só a coiteira, eu quero ver, e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta, a noite é pra no clima e no voo Som do paredão, e vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão, e vai sentando com pressão Sente o clima Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Tum, 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 aquecimento, tum, tum, bum Quer ouvir o Cidez? Quer ouvir o Cidez? O moral de Camaragibi E se jogasse é fomento, pode descer no talento, então vem no movimento Tum, 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 aquecimento, tum, 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 o som do paredão E essa noite é só a coiteira, eu quero ver, e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta, a noite é pra no clima e no voo Som do paredão, e vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão e vai sentando com pressão Sente o clima Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Tum, 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 aquecimento, tum, bum Bebe se vertiu, som do paredão, mas vem me cantando É o DJ Sony, o moral de camaradip É o DJ Sony, o moral de camaradip Colo de moto, tem o dinheiro Colo de moto, tem o dinheiro Qual é a fonte, parceiro, qual é a fonte, parceiro Colo de moto, tem o dinheiro Colo de moto, tem o dinheiro Daquele jeito Chegou quem tava faltando Segura-se Tem risadeando o bagulho, hein tio Subendo Levou No voo As novinha fica louca Quando eu chego Ostentação Champanho e gelo De mil e cem De cor azul As patricinha pira Lá na zona sul Eu tenho tudo Que elas gostam Codão de ouro Camila, coxa O Nike 12, mola Eu tô passando Ela sorriu Motou na minha garota Chegou É o DJ Qual é a fonte, parceiro Qual é a fonte, parceiro Colo de moto, tem o dinheiro Colo de moto Tem o dinheiro Qual é a fonte, parceiro Qual é a fonte, parceiro Colo de moto, tem o dinheiro Colo de moto, tem o dinheiro Daquele jeito Segura Quer ouvir o cidez Quer ouvir o cidez O moral de Camarajibi MC Vertinho novamente As novinha fica louca Quando eu chego Ostentação Champanho e gelo De mil e cem De cor azul As patricinha pira Lá na zona sul Eu tenho tudo Que elas gostam Codão de ouro Camila, coxa O Nike 12, mola Eu tô passando Ela sorriu Motou na minha garota Chegou Qual é a fonte, parceiro Qual é a fonte, parceiro Colo de moto Tem o dinheiro Colo de moto Tem o dinheiro Qual é a fonte, parceiro Qual é a fonte, parceiro Colo de moto Tem o dinheiro Colo de moto Tem o dinheiro Daquele jeito Segura Don't you tell me It's time Call me shadow box I don't want you in Jordan Novinha se prepara Esse é teu compromisso Fica parada Faz a função Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Se correu o bicho Pega-se Fica o bicho Call me Novinha se prepara Esse é teu compromisso Fica parada Faz a função Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Correu o bicho Pega-se Fica o bicho Come Até no chão Eu sou MC Vertinho Novinha É de compito Eu entrei hoje Eu sou teu homem Mas não quero compromisso Ela quer me dar um beijo Mas eu quero um resumo Então fica entre nós Que assiste Novinha se prepara Que recebe Com promissão Fica parada Vai na posição Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Novinha se prepara Que recebe Com promissão Fica parada Vai na posição Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Correu o bicho Pega-se Fica no bicho Novinha se prepara E se teve um compromisso Fica parada Vai na posição Fica no colo do bicho Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Fica no colo do bicho Corre o bicho, pega sem ficar o bicho Come, pega o chão Eu sou MC Bertinho, na minha rap de competição E que hoje eu sou teu homem, mas não quero tão promisso Ela quer me dar um beijo, mas eu quero um resumo Então fica entre nós, que é sem girar bicho Não, que é sem preparar que recebeu com promissão Fica pra lá, não faz a posição, sendo no colo do bicho Sobe no colo do bicho, fica no colo do bicho Novinha, se prepara que recebeu com promissão Fica pra lá, não faz a posição, sendo no colo do bicho Sobe no colo do bicho, fica no colo do bicho Corre o bicho, pega sem ficar o bicho Come É o DJ Sony O moral de Camaragip Fatality É nóis MC Bertinho Entrou demais, é O dia já clareou e a festa já acabou O que é que eu vou fazer? Fazer amor Tô na área VIP, eu tô no camarote Aqui é só malote, aqui é só stop Ela tá chegando e tá pegando fogo E lá no esquenta o bagulho vai ser louco Todo mundo doidão, todo mundo doidão Fazendo a bagaceira em cima do paredão Todo mundo doidão, todo mundo doidão Fazendo a bagaceira em cima do paredão No acadêmico No acadêmico Tô muito doido Lá no gigante Tô muito doido Lá no cacique Tô muito doido E no arena VIP Tô muito doido O dia já clareou e a festa já acabou O que é que eu vou fazer? Fazer amor O dia já clareou e a festa já acabou O que é que eu vou fazer? Fazer amor Tô na área VIP, eu tô no camarote Aqui é só malote, aqui é só stop Ela tá chegando e vem pegando fogo E lá no esquenta o bagulho vai ser louco Todo mundo doidão, todo mundo doidão Fazendo a bagaceira em cima do paredão Todo mundo doidão, todo mundo doidão Fazendo a bagaceira em cima do paredão No acadêmico Tô muito doido Lá no cacique Tô muito doido Arena VIP Tô muito doido Treze do Vasco Tô muito doido O dia já clareou e a festa já acabou O que é que eu vou fazer? Fazer amor O dia já clareou e a festa já acabou O que é que eu vou fazer? Fazer amor É o DJ Sony de Camaragini, rapaz Baile do VT Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água Ela chama a atenção na night, encosta de Kawasaki, amiga de R1 Gosta de Porsche, de Lamborghini, gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz top lesniate toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é mó loucura Faz top lesniate toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é mó loucura Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água Ela corre na areia da praia e bate com o bumbum na água Ela chama a atenção na night, encosta de Kawasaki, amiga de R1 Gosta de Porsche, de Lamborghini, gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz top lesniate toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é mó loucura Faz top lesniate toda nua, fica de bumbum pra lua, essa mina é mó loucura É o DJ Sony, o moral de Camaragime Deixa eu falar, deixa eu falar É o DJ Sony, de Camaragime rapaz Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Tá falando de mim, não tem problema não, olha pra minha cara de preocupação O rei do Camarote agora é minha vez, se reino vira humilde eu faço humilde vira rei Foda-se você, foda-se você, deixa a vida dos outros e procure o que fazer Foda-se você, foda-se você, deixa a vida dos outros e procure o que fazer Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Tá falando de mim, não tem problema não, olha pra minha cara de preocupação O rei do Camarote agora é minha vez, se reino vira humilde eu faço humilde vira rei Foda-se o Recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procure o que fazer Foda-se o Recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procure o que fazer Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Fala do Passamal, fala do Passamal, sou feio na moda, tô pegando geral Foda-se você, foda-se você, bondido, foda-se, manda no mundo se fuder Foda-se você, foda-se você Bodido, foda-se, manda no mundo se fuder Foda-se você, foda-se você Bodido, foda-se, manda no mundo se fuder Deixa eu falar, deixa eu falar Calvinha o Cidez, Calvinha o Cidez O moral de Camaragime Camaragime na cidade, essa aqui é fazer, tio, sumendo Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Tá falando de mim, não tem problema não Olha pra minha cara, de preocupação O rei do Camarote agora é minha vez Se reino vira humilde, eu faço humilde, vira rei Foda-se você, foda-se você Deixa a vida dos outros e procure o que fazer Foda-se você, foda-se você Deixa a vida dos outros e procure o que fazer Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Falado passa mal, falado passa mal Sou feio na moda, tu pega no geral Tá falando de mim, não tem problema não Olha pra minha cara, de preocupação O rei do Camarote agora é minha vez Se reino vira humilde, eu faço humilde, vira rei Foda-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Fala-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Fala-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Fala-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Fala-se o recalque, fala-se o recalque, foda-se você, sou feio na moda, tô pegando geral Fala-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Fala-se o recalque, foda-se você, deixa a vida dos outros e procura o que fazer Foda-se você, foda-se você Fodido, foda-se, mandando o mundo se fuder Quero mandar um salve geral pra todas as minhas ex-sogras Sem mágoa, sem mágoa, vou te amando o coração Vou mandar uma carta, menino, menino Esse invertinho, aquele jeitão, tá bebezão Dedinho da mão, no dedo do pé Pergunta pro rapaz como se eles querem Dedinho da mão, no dedo do pé Pergunta pro rapaz como se eles querem Que, 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 oi, que, que, oi, que, oi, que, oi, que, oi, que, oi, que, oi, que, oi Esse é o passinho que as meninas tão fazendo Meu amor, você tá muito louca, muito louca, muito, muito louca Meu amor, eu não tô muito louca, só tomei uma caça, se fiquem meio, não tá Você já tá descendo com a mãozinha no joelho Descendo, descendo com a mãozinha no joelho Eu nem tava descendo com a mãozinha no joelho E pinei só o bumbum e o rapaz ficou me vendo E os compassos atrás, só olhando E os compassos atrás, só olhando Olha, olha, olha pro meu ai Olha, olha, olha pro meu ai Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante Fazer esse movimento pro mano metral em pane E eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante Fazer esse movimento pro mano metral em pane E um dentinho na mão, e um dedo no pé Pergunta pro rapaz como vão se eles querem Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante fazer esse movimento Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante fazer nesse movimento Deitinho da mão, dedo do pé, pergunta pro rapaz como se ele quer Quer ouvir o Cidez? O moral de Câmara Gibe Meu amor, você tá muito louca, muito louca, muito, muito louca Meu amor, eu não tô muito louca, só tomei uma caçaça e fiquei meio pronta Você já tá descendo com a mãozinha no joelho, descendo, descendo com a mãozinha no joelho Eu nem tava descendo com a mãozinha no joelho, e pidei só o bumbum e o rapaz ficou me frio E os compas atrás, só olhando, e os compas atrás, só olhando Olha, olha, olha pro meu ai Olha, olha, olha pro meu ai Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante fazer esse movimento Pumano me taipane Um dedinho da mão, um dedo do pé, pergunta pro rapaz como vão se eles querem Eu quero ver quem se garante, eu quero ver quem se garante fazer esse movimento Pumano me taipane Um dedinho da mão, um dedo do pé, pergunta pro rapaz como vão se ele querem Que, 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 ai que, que, ai 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 que Pumano me taipane Pumano me taipane Eu DJ Sony, Mika Mara Zibi, rapaz Eu DJ Sony, Mika Mara Zibi, rapaz E Selfie Man, Eu DJ Sony, Mika Mara Zibi, rapaz Eu DJ Sony, Mika Mara Zibi, rapaz Pá, 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 ei, MC Vertinho, amém, seu Nelson, tô noivo Mas o amor não é, ô, pra se falar todo dia Tô fora de área, vou perder a linha Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha Vai segurando, hein, um, dois, três, um, dois, três Pá, 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 ei, pá, 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 ei, pá, 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 pá E se você tiver solteira, você não fica sozinha Vem cair na farra, chama essa amiguinha Cuidado gatinha, pra tu não perder a linha Cuidado gatinha, pra tu não perder a linha Mas o amor não é, ô, pra se falar todo dia Tô fora de área, vou perder a linha Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha Vai segurando, hein, um, dois, três, um, dois, três E se você estiver solteira, você não fica sozinha Vem cair na farra, chama as amiguinhas Cuida do gatinha pra tu não perder a linha Cuida do gatinha pra tu não perder a linha É o DJ Sony, o moral de camaradime Olha que viagem muito massa, tô fazendo um passinho Que geral já tá dançando Mas olha que viagem muito massa, tô fazendo um passinho Que geral já tá dançando O passinho é diferente, o passinho é sumingado E quando toca meu solinho, ninguém fica parado O passinho é diferente, o passinho é sumingado Quando toca meu solinho, ninguém fica parado É no passinho do reggae Atenção, vai começar Pézinho pra frente, pézinho pra trás Do lado pro outro, mexendo o chão, tá fácil demais Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu tô chapado, tô louco demais Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu tô lambrado e ela tá demais Mas olha que viagem muito massa, tô fazendo um passinho O que geral já tá pegando Mas o passinho é diferente, o passinho é sumingado Quando toca meu solinho, ninguém fica parado O passinho é diferente, o passinho é sumingado E quando toca meu solinho, ninguém fica parado É no passinho do reggae Atenção, vou ensinar, preste atenção Pézinho pra frente, pézinho pra trás Do lado pro outro, mexendo o chão, tá fácil demais Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu tô chapado e ela tá demais Pézinho pra frente, pézinho pra trás Tô muito louco, eu tô lambrado, é demais É no passinho do reggae Sei que você gosta de mim MC Bertinho Claque Póta mão no salto e levanta a punta E bumba, bumba, bumba Balão e bumba, bumba Balão e bumba, bumba E bota mão no chão e levanta a punta Bumba, bumba, bumba Balão e bumba, bumba E bota mão no salto e levanta a punta Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba E se são as meninas, fica maluca E potente, gostoso É uma loucura, tá interessante Essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela perde pra sair Bumba, bumba, bumba Bumba, bumba Bumba, bumba E se se ganha, elas perde pra sair E bumba Bumba, bumba E bumba 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 Bata a mão no salto e rebola a bunda Bata a mão no salto e rebola a bunda Bata a mão no salto e rebola a bunda Ela toca esse som e menina fica maluca E pra frente ele é gostoso e ele é uma loucura Tá interessante essa é a nova alma Bata ela desce ela sobe e pede pra sair Bumbala e pumbaya e pumbaya Ela desce ela sobe e aperde pra sair Bumballa e pumbaya Bata a mão no salto e rebola a bunda nood estralando os dedos Dá pra você ouviu o cidez O moral de camarag Acts Bata a mão na barra Que a menina tá maluca, ela é lá Pumba, 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 pumba Aquecimento das meninas Pensou que acabou? Se ligou! Bota a mão no saldo e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba Bala e pumba, pumba, pumba Bala e bota a mão no chão e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba Bala e pumba, pumba, pumba Bala e bota a mão no saldo e levanta a bunda Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Aquecimento das meninas Fica maluca e potente, gostoso É uma loucura, tá interessante Essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela perde pra sair Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Aquecimento das meninas Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, 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 pumba, pumba Ela toca esse sol, a menina fica maluca Ele é gostoso, ele é uma loucura Tá interessante, essa é a nova onda Ela desce, ela sobe, ela perde pra sair Ela desce, ela sobe, ela perde pra sair Bumba lá, e bumba aqui, bumba lá, e bumba aqui Bota a mão no salto, ela leva lá a bunda Estralando o dedo, eu bumba lá, e bumba lá, e bumba lá, e bumba lá Bota a mão embaixo e leva a tabum time Pumba, 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 la la Pumba, pumba, pumba E se eu porque se me toca aqui na mala, pumba, la la Pumba, pumba, pumba Pumba, la pumba, pumba